Portuguesa Portuguesa E do destino de verão Aldeia minha, aldeia Donde vêm minhas raízes Para quem eu canto esta canção Aldeia minha, aldeia Dona do meu coração E do destino de verão Aldeia minha, aldeia Donde vêm minhas raízes Para quem eu canto esta canção Meus pais portugueses imigrantes Eu portuguesa de coração Mesmo nascida no teu país Tenho orgulho na minha nação Dos aviais e das festas de verão Com a família reunida Que alegria enche o coração Para pagar as mágoas marcadas E a saudade da minha terra distante E no rosto um sorriso acercada Aldeia minha, aldeia Donde vêm minhas raízes Para quem eu canto esta canção Aldeia minha, aldeia Donde vêm minhas raízes Para quem eu canto esta canção Aldeia minha, aldeia Dona do meu coração E do destino de verão Aldeia minha, aldeia Donde vêm minhas raízes Para quem eu canto esta canção